E olha só, recentemente nós vimos alguns casos em que a chuva trouxe dor de cabeça aos moradores de várias cidades da região. E em Rio Preto, inclusive, nós chegamos a mostrar que algumas pessoas tiveram prejuízos com imóveis e veículos. Mas nesses casos, nem todos sabem o que fazer para ter os seus direitos ressarcidos. A repórter Joyce Cremonese explica pra gente. Há alguns dias, a casa do Bruno, no condomínio Parque da Liberdade 3, em Rio Preto, ficou assim. Debaixo d'água. Nessas imagens, é possível ver que a enchente começou do lado de fora e até este caminhão ficou preso. Ele nunca tinha passado por isso. Os móveis estragaram e até o carro ficou cheio de lama e precisou ir para o conserto. Ele tive que levar, fazer a parte elétrica, mecânica. Aí hoje eu levei pra parte de lavagem, que tem que fazer a limpeza, tirar o carpete, todo o barro que estava nele, pra fazer, ficar 100%. E você teve que tirar do bolso. É, marcou tudo pra mim isso aí. Ficou pesado, um dinheiro que a gente não tinha, teve que gastar, né? De acordo com a Defensoria Pública, é possível entrar com o processo contra a Prefeitura em casos de danos causados por enchentes em veículos e também dentro de casa. Segundo este advogado, é importante unir provas que confirmem a responsabilidade da Prefeitura pelo dano. É muito importante ela ter a prova de que o dano veio justamente da enchente. Então ela precisa provar isso pro juiz. Ela provando todos os danos que ela tiver, seja de eletrodoméstico, carro, até um animal de repente que sofreu alguma questão lá, pode ser responsabilizado. Já para quem paga o seguro particular de um veículo, deve observar se o contrato prevê cobertura total de danos. Todo sinistro de perda parcial prevê a aplicação da franquia. Se ocorrer a perda total, não tem a aplicação da franquia. Então, tanto no alagamento quanto na chuva de granizo, se ocorrer o dano, a seguradora vai aplicar a franquia caso seja perda parcial e não vai aplicar para a franquia caso seja perda total, mas existe a cobertura sim.